Srinath Perspectivas Srinath Sparrow If you are heard of one thing, you can see this bird that you can get a sparrow We're talking about a sparrow A sparrow is a shorty little bird. It's almost lost in his body A sparrow is a small tipos of sparrow Aerosian sperrow Chestnut sperrow Rock Sperrow como seremo de novo. tipo de hot glue albeiro eu vou falar sobre os dois, então aqui em uno de novo tipo de Zack me disse que em uma pista de 10 vamos direita de NBA é 12 a 15 cm men no eles são 12 a 18 cm foram os dois dizer que as partes versammos de novo tipo deIFER então em outra coisa se faça aqui em uma pista de 45 a 46 km por hora com o tipo de coragem aqui em zona o tipo de coragem que o tipo de coragem vai chegar o por causa Houve uma vida de um ano que seja um ano que seja um ano mais para não ser para isso e mas a gente se vê mais um ano a fator de um ano como foi que a fator do que a gente se vê Então, se tivésse, vegetais, fute, e pode ser os e vooral. Ou tem mais insects, e a gente sendo se体, andro. Então, a bird pode me dizer que não seja algo, nem eu sei a razão? A razão de declimento alguns casos, como deforestation, CLIMATE CHANGE, TEMPERATURE CHANGE, poluição e pesticida, Então a gente falou que é a telecomunicação, a gente falou que é o que é esse sempre. Então, agora você falou algumas outras coisas, a gente falou vídeos assim, Eu já falei coisas bem, eu falei um pouco, então o que eu interro a gente falou para vocês. Depois disso, é a cada um. Criador deippo, se quero dizer que... Agora, a gente falou que aqui está há uma PLA, A gente falou que aqui está ficando um CLIATO, Agora falamos que ficando 1,2 agora. E aí, o que é o que é? O que é o que é o que é? Essa é aonde se você não escolheu a nest, não escolheu a nest? Agora, a nest não escolheu, porque ela não escolheu a nest? E aonde, a bird não escolheu, não escolheu a nest e não escolheu. E a sparro, escolheu a náladra, não escolheu a náladra. Então, essa é a principal reason. Deforestation é muito mais o motivo. A terceira questão é, a pesticidas. Pestisides, o que eu falo? Como você sabe agora, a maior parte da farmácia, idade e por causa, o que é que é que você faz? Temos que se consegui ser um pouco com uma olhada e o que você faz. Então, o que você faz? Temos que você deve ter apenas acesso ao uso. Assim, você deve πender uma olhada por um alho e o açudeiro, e o que você faz com muito tempo کہ você pode não estivesse perder uma olhada. Então, isso é o caso de terceira. Então, a gente está dando uma olhada pela ilha minha coisa. Então, tudo que deve ser organizado. Então, se tudo mesmo, isso deve ser uma olhada. Então, vamos falar que tem uma olhada para a telecomunicações. Se você sabe que existem uma direita para a telecomunicaria? Então, se você quiser uma olhada, se você quiser, se você quiser, se você quiser, Então, as pergados com o controle de todos os aeropatários... Então, o que acontece, quando tem de ver que eles Unteramir no qual. Melhor do que, como ele que vem no qual é como ele que vem no qual ele. Os aeropatários, os aeropatários com os aeropatários... Então, se dizem que eles ficam em um palo de verde... A partir do que decidiremos fazer o cachorro... O planeta principal e pode fazer um pouco de certo forma. Mais um segundo ponto, a próxima coisa... Ele tem uma ideia... A primeira coisa que está com um problema... Ele tem. E com um problema... Antes é que os aeropatários... Então, os aeropatários... Então, se inscreva-se no rádio. Muito obrigado. Então, a polícia é muito importante. E pelo que os pôr o pôr, quando em passar ao cair, o pôr 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 o pôr. Então, para evitar essa, nós podemos fazer isso, que o pôr o pôr o pôr o pôr. Então, eu falei assim, então, agora o pôr o pôr o pôr. E aí, o que é? um E aí Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.